E o governo trabalha com urgência para aprovar ainda neste segundo semestre do ano o projeto de lei que regulamenta o chamado mercado de crédito de carbono. A medida institui meios de pagamento e distribuição de recursos para iniciativas de preservação ambiental dos biomas brasileiros, em especial a floresta amazônica. Segundo o ministro Alexandre Padilha, as ações podem colocar o Brasil em uma posição inovadora, sendo o primeiro país do mundo a estabelecer métricas de carbono para a pecuária. Esse sistema brasileiro, que na prática estabelece um mercado de crédito de carbono adequado aos parâmetros internacionais e permite, no diálogo que nós fizemos, que continue se aprofundando a discussão, governo, área técnica, setores da sociedade, para que na Câmara, eventualmente, ou num segundo momento, possa se chegar a como definir métricas e parâmetros para esse segmento, que também está excluído do mercado de crédito de carbono no mundo inteiro, para que o Brasil possa ser, inclusive, também inovador, instituir uma regra para esse segmento. Nesse momento não existe dados técnicos, não existe métrica consolidada ainda, não existe nenhuma referência internacional também desse setor no mercado de crédito de carbonos para a gente poder instituir isso em como leito. Essa foi a preocupação trazida e eu saúdo o acordo construído aqui, porque ele consolidou a aprovação no Senado, de caráter terminativo, vai direto para a Câmara, esse novo sistema brasileiro de compensação da redução de emissões de carbono. Obrigado.